Olá, queridos! Bom dia, professor Roberto Silva, professora Mari Silva, aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos que já são inscritos e você que não é inscrito, se inscreva no canal. Nesta manhã, nós estamos num lugar muito tranquilo, muito pacífico. Pessoas vêm também neste lugar para fazerem devocionais e nós queremos compartilhar um texto, fazer uma análise hermenêutica com vocês de um texto aqui da Bíblia, o Mateus 5, que seria o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Eu estou utilizando a Bíblia aqui da esposa, a Bíblia da mulher, que inclusive tem uma ótima tradução e ótimos estudos devocionais também. Diz assim, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, E mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ok? A professora Marnalda quer falar algo? Essa passagem me remete a uma lembrança, quando o Senhor Jesus usava suas estratégias para atrair as pessoas, os povos, naquela época que ele subia aos montes. É uma estratégia bem prática, vamos falar aí uma prática pedagógica. Jesus foi o maior pedagogo, então ele usava muitas estratégias para atrair as pessoas. E nós sabemos que naquela época, muitas pessoas passavam pelos montes, moravam em montes, em cavernas. E ali, quando o Senhor elaborou esse sermão lá no monte, segundo a história, e nós sabemos que cientificamente, dependendo do lugar que você está, a sua voz, ela é... você fala e cria-se aquele eco. Faz, cria não, faz-se aquele eco. Então, nas montanhas, quando o Senhor ia para anunciar, pregoar ali a sua palavra, era justamente por essa prática de a voz ecoar, porque ele falava e a voz ia e alcançava muitas pessoas. Não sei se você já parou para perguntar por que lá no monte apareciam tantas pessoas no momento que o Senhor estava ali falando. Era justamente isso, porque quando ele começava a falar, e aquele eco levava aquela voz, e muitos eram alcançados. Então, aquelas pessoas que estavam ali na caverna, estavam nos montes, estavam passando por ali, vinham-se achegando para saber, ou querer saber quem era aquele. Que voz era aquela? Que palavras eram aquelas? Então, a palavra do Senhor, nesse dia, seja como um eco, na sua mente e aos seus ouvidos, e que te deixe ansioso e te dê desejo de se aproximar e querer saber mais, e querer ter mais intimidade com esse Jesus, igual a acontecer ali nos montes, quando o Senhor anunciava as suas palavras. Amém. O sermão das bem-aventuranças, Jesus está direcionando a um público específico. As pessoas que estavam ouvindo seus sermões, elas estavam passando justamente por isso, porque estamos falando de um contexto de dominação do Império Romano. O Império Romano dominava a Palestina, então as cidades da Galiléia, tudo era dominado pelo Império Romano. E o público que ouvia Jesus era este público, que justamente ele salienta no Sermão da Montanha, onde ele trabalha a questão de humilde, de espírito, que na verdade eram as pessoas pobres. Existiam regiões da Galiléia que eram extremamente pobres, como Nazaré era uma vila extremamente pobre. As pessoas que choravam, as pessoas choravam pelo seu estado de pobreza, de dominação, de dificuldade. As pessoas que Jesus chama de pessoas mansas, pessoas que têm fome e sede de justiça, que seriam fartos, porque muitas pessoas realmente diziam, não é justo a gente trabalhar da forma que trabalhamos e vem o Império Romano e simplesmente leva tudo e simplesmente coloca impostos lá em cima e nós passamos por dificuldades. Então, Jesus está falando, vocês estão certos e ter sede e fome de justiça e vocês serão fartos. Quando ele fala sobre os pacificadores, é muito interessante porque entre os judeus também tinha a questão dos rebeldes. O que era um rebelde? O rebelde era aquele que levantava um grupo de outros judeus, desembanhava sua espada e quando vinha um assentamento de soldado com quatro, cinco soldados romanos, eles iam até os soldados e matava todo mundo. Barrabás, ele fazia parte dos rebeldes. E isso era difícil porque quando os romanos descobriam quem eram os rebeldes, os rebeldes eram crucificados e a sua família era toda assassinada. Então, quando diz aqui, bem-aventurados pacificadores eram aqueles que iam até o grupo dos rebeldes e tentavam pacificá-los para que eles não levantassem sua espada contra o Império Romano. Então, existe um contexto de dominação, existe um contexto de dificuldade, existe uma palavra de Jesus de esperança e de esperança futurística até. Porque ele chega a dizer que regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, trabalhando a ideia de vida postúmulo de reino dos céus como uma espécie de morada eterna para os vitoriosos, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Então, vocês são bem-aventurados, mas essa bem-aventurança vos proporcionará o direito de estar no reino dos céus. Então, é muito interessante como esse contexto de dominação e dificuldade tem a ver com o nosso dia a dia, às vezes tem a ver com o nosso cotidiano, passamos por dificuldades, dominações, políticas que às vezes contribuem mais para o benefício do bolso deles do que pelas necessidades do povo. Mas, mediante todas essas dificuldades, nós seremos sempre bem-aventurados se permanecermos com a nossa fé em Cristo, bem-aventurados nessa vida e bem-aventurados na vida vindoura, como ele diz no reino dos céus. E assim, encerramos nosso vídeo hoje, estamos aqui no monte, nesse lugar maravilhoso, onde muitas pessoas vêm, tem vários lugares aqui, trazer para vocês aí essa reflexão, o sermão da montanha. Fique com Deus e até mais! Shalom!